O primeiro simpósio das unidades de conservação de Caratinga contará com a presença de representantes das unidades de conservação, assim como membros da sociedade em geral. A intenção do encontro é dar início às discussões para o desenvolvimento sustentável das unidades. E para que nós tenhamos um momento desse trabalho de sensibilização, de conscientização da sociedade, nós vamos reunir a própria sociedade com técnicos, representantes do Estado, da sociedade civil, das empresas, como a DOC, a nossa parceira nesse evento. Então nós vamos fazer esse primeiro simpósio das unidades de conservação, que o tema será as unidades de conservação como instrumento de desenvolvimento sustentável. Então, para tanto, a gente vai fazer um debate, uma mesa redonda, a programação é ampla, vai ter uma palestra, repito, com representantes do Estado, e aí quatro debatedores e depois haverá a entrega simbólica de um barco, doado pela DOC, para a Polícia Militar, juntamente com a CENIBRA, para que a Polícia Militar Ambiental tenha a oportunidade de fazer uma fiscalização mais de perto daquela importante unidade de conservação. As unidades de conservação foram criadas há mais de 18 anos e até o momento não possuem um plano diretor em pleno funcionamento. Com isso, dificulta a vinda de recursos que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento de atividades em prol da proteção das unidades e para o bem da comunidade. Essas unidades foram criadas por lei há cerca de 18 anos e, infelizmente, não houve, nesse período, uma conscientização e uma sensibilização da sociedade da importância estratégica dessas unidades de conservação para o meio ambiente e para a qualidade de vida como um todo. Por exemplo, Ribeirão do Laje. Se nós não tivermos políticas públicas com apoio da sociedade para a preservação daquilo manancial, obviamente os caratinguenses vão sofrer com isso. Veja o que aconteceu no dia 3 de fevereiro. O nível das águas abaixaram muito. Então é preciso, eu estou pegando ali como um exemplo, é preciso que a unidade de conservação seja um instrumento da sociedade. Falta a implementação dessas unidades de conservação, que envolve a formação de um conselho gestor, que é o que foi criado no dia 12, já foi nomeado e todos tomaram posse. Agora, a questão do planejamento dessas unidades de conservação, que é o plano de manejo dessas áreas, que é previsto pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, esse movimento que está acontecendo no município hoje, com a parceria da Rede Docton e de outros parceiros, é um movimento muito importante para as unidades de conservação, que são áreas que são destinadas a preservar uma parcela importante dos recursos naturais dessa região. Então, nós temos quatro áreas de domínio público que abrigam uma importância biológica muito grande, uma importância muito grande não só para a biodiversidade, mas também para os recursos hídricos, para a regulação do clima. Então, a expectativa com relação a esse novo movimento que está acontecendo no município é muito grande, muito positiva. O biólogo Marcelo Neri destacou a importância do simpósio, assim como a participação dos membros e da comunidade durante o encontro. Um destaque importante é que essas unidades de conservação municipais, que estão sob domínio do município, que são públicas, elas são APAS, áreas de proteção ambiental. Então, essa categoria específica de unidade de conservação, ela visa compatibilizar a proteção dos recursos naturais com os usos que já vêm sendo praticados naquela área. Então, assim, não existe nessa categoria desapropriação, ela tem que compatibilizar as pessoas que já moram ali, os usos que já são feitos ali com a preservação dos recursos naturais. Então, por isso vem a importância desse chamamento para a comunidade, as pessoas do Conselho também existem representantes da comunidade e é fundamental a comunidade participar desse movimento, da gestão dessas áreas.